Música O deputado federal Lucas Vigílio, presidente da comissão especial que discute a PEC 302, que está na Câmara Federal, esteve reunido com conselheiros e procuradores do TCM. A proposta de emenda constitucional trata da manutenção dos tribunais de contas de todo o país e garante autonomia aos órgãos para fiscalizar as administrações públicas nos estados e municípios. De acordo com Lucas Vigílio, serão feitas audiências para debater a importância das cortes que estão fazendo um trabalho significativo de orientação. A PEC visa vedar a extinção e a criação de novos tribunais. O grande intuito dessa PEC é dar maior autonomia para os tribunais para que eles possam continuar fazendo esse trabalho tão importante para a sociedade como vem fazendo. Então, nós achamos que vamos ter uma facilidade para aprovar essa PEC, porque você dando autonomia para o órgão fiscalizador, quem tem a ganhar é a sociedade. A comissão já foi criada, eu fui eleito presidente dessa comissão especial, o deputado Goulart de São Paulo é o relator e eu acredito que a grande contribuição que os tribunais podem dar para esse projeto é com exemplos. É na prática o que afeta o dia a dia das prefeituras, o que afeta o dia a dia do dinheiro público, é a forma com que os prefeitos hoje enxergam os tribunais, que muitos antigamente via o tribunal como algo somente para ser repressor e hoje enxergam o tribunal de contas como um aliado para a sua gestão. Então, é dessa forma que a gente vai mostrar a importância que os tribunais de contas têm para todo o país. O que é isso?